Neymar pai confirma a chegada do novo neto, filho de Neymar e Bruna Marquezine. Quem diria que depois de tanto tempo, o casal Brumar iria surpreender o Brasil com uma manchete dessas. Parece que o sonho de muitos fãs do ex-casal pode ter se concretizado. Isso porque um burburinho quente circula as redes sociais. O pai de Neymar teria anunciado que será vovô novamente, mas a mamãe do bebê surpreendeu muita gente. Se você quer ficar por dentro dessa bomba que acaba de explodir o mundo das celebridades, fica comigo até o final, larga o like e deixe a sua nota de 0 a 10 para o casal Brumar aqui nos comentários. É meus amores, papai coruja e ignorado por Biancardi. A semana do menino Ney foi marcada também pela falta de interação entre Neymar e a companheira Bruna Biancardi. Desde o dia em que o jogador se lesionou, a influenciadora, mamãe de Mavi, não citou o nome do jogador, nem apareceu ao lado dele em fotos. Da mesma forma, o jogador não publicou nenhuma imagem ao lado dela. No entanto, o tempo de gelo em casa está ajudando Neymar a ficar mais perto de Mavi e sua segunda filha. Após perder o nascimento da pequena no dia 6 de outubro, já que estava na Arábia Saudita, o papai aproveitou a semana para fazer uma série de registros com a bebê em seu colo. Mas o que realmente vem dando o que falar nas mídias sociais é que o pai do Neymar anunciou a chegada de mais um netinho na família Santos. O que chocou a todos foi que o suposto anúncio que bombou entre os fãs nas mídias sociais é a mãe do bebê, ninguém menos do que a Bruna Marquezine, a ex-namorada de Neymar. Gente, uma confusão tomou conta da internet nos últimos minutos. E a pergunta que não quer calar é a seguinte. Será que realmente o pai do Neymar confirmou a gravidez de Bruna Marquezine? O que vocês acham? Deixem nos comentários e me contem. Se é verdade ou não, o importante é que a gente está de olho em tudo o que rola sobre o mundo dos famosos. Até o momento, nenhum deles falou sobre esses rumores dos fãs. A qualquer momento voltaremos trazendo mais atualizações sobre esse babado.